Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Estocamos uma nada para nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na bolha do sistema Enquanto isso no Marajó O João desapareceu Esperando os ceifeiros da grande Ceará A Amazônia queima Uma criança morre Os animais se vão Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Pará Um evangelho de fariseus 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 Um evangelho de fariseus